E aí pessoal da letra, eu sou o Paulo Bem-vindos ao meu canal. E aí pessoal da Liga, eu vou ficar com você aqui para a noite. E aí pessoal da Liga, eu vou sair de novo. E aí pessoal da Liga, o que eu estou procurando? E aí pessoal da Liga, o que eu vou fazer hoje? Era pra estar nesse dia mesmo? Se não era, agora vai ser. Vou tentar terminar de limpar aqui o terreno. Não é não? Esse... essa grama aí toda picotada tá muito feio. Não é não? Esse... essa grama aí toda picotada tá muito feio. Vou ajudar eles aqui a... colher. Opa! Encheu já. Tô subindo muito. Cadê esse cachorro? Ah, o cachorro tá ali. Ih, cachorrinho! Cachorrinho bom. Não! Nossa! Vamos lá! Tá quase acabando. Cachorrinho. 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 Vem sem querer que eu te amei. Bota aqui! Vamos botar devagar aqui. Aqui, né. Não queremos cortar o que não deve. A gente só quer tirar grama. Calma... Com sossego... Tudo vai dar certo. No final tudo dá certo. Esse desenho aqui fica da hora, mano. Na boa, eu curti muito esse desenho. Pena que não vai ficar por muito tempo. Crevaquinha... Pras armas e... Melhor continuar tentando tirar essa grama aqui. Sempre junto com a tramação. Sempre junto com a tramação. Vamos indicar plantação Com todo cuidado Assim eu posso aumentar né . . . Caramba, vou enxergar essa graminha cortada . . . . . . . . . Cara, eu me esqueci, eu tinha que ir lá pedir mais ajuda, né? Tudo bem. Eu peço. Que eu posso usar sem perigo. Que ainda dá pra usar? Eita, nóis. Eita, nóis que deu problema. Virei Smurf. Pô mano, sempre quando eu preciso... Nossa, eu fico muito quieto. Sabe quando eu mais preciso ouvir Smurf mano? Dá até uma raiva disso aí. Vamo lá. Tempo. Tempo bom. Tempo bom, tempo ótimo. Tempo. 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 Ah é! Pegar farinha caramba! Ah não! Comprar farinha no caminho! Cadê Trático? Bora no disco de fogo! Vamo lá! Já parou aqui e comprou farinha! Caramba, já esqueci de dar presente pros dois aqui que eu tô dando presente, né? Ih, caraca! Eu sempre esqueço! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem! Pode me ajudar? Regar! Sete dias! Hum... Opa! Não! Você! Laranja, vai! Eu não lembro as coisas que eu peguei! Eu não lembro as coisas que eu peguei! Ah, caraca! Ah, eu vou voltar pra fazenda pra pegar os presentes! Agora não precisa, eu acho! Precisa... Precisa sim! Só eu mesmo pra esquecer As coisas Que não é pra esquecer Ok Ok Catedrático Bora discutir fulgor Catedrático Bora discutir fulgor Opa E depois Depois você coloca um pouco de Isso Nunca pensaria nisso Oi Paul Oi Bem-vindo O que estamos fazendo? A Ana estava me ensinando a cozinhar Ela é ótima cozinheira Ah, pare com isso Mas é verdade Você também cozinha? Nesse caso, eu queria aprender com a Ana? Sim Sério? Adoraria ensinar você Então eu peço a atenção Ingredientes Ovo Farinha Manteiga E açúcar Primeiro misture o ovo com a manteiga na batedeira Depois leve ao forno até ficar pronto Não é difícil, né? Vocês também podem adicionar frutas para tornar a receita ainda melhor Ou ainda chocolate Pode me ensinar mais? Fazemos assim Vem amanhã nesse mesmo horário e eu vou ensinar uma nova receita Sério? Legal Eu também acho Você também vai e quer vir? Puts, pior que eu não peguei a receita Mas das mulheres que são casadas se reúem Na praça Não levo base porque ele só fala de plantas Pelo menos conseguimos uma coisa boa Abritamos as aulas de culinária da Ana Ana? É, é, Ana Agora a gente corre aqui pra Opa Não, 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 não Preciso da tesourinha Depois vou ter que assistir esse vídeo pra pegar receita Eita Caramba, onde tá? Onde tá, onde tá? Ah, tô aqui Não, 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 não É, não, não Vou encher isso aqui. E vou encher isso aqui de novo. Vou encher tantas vezes. Eu vou até perder a conta. Caramba, já? Eu não quero encher aqui. Vamos. Eu não quero encher aquilo ali, caramba. O resto vai para a geladeira que depois eu vendo. Vocês acham que é preferível guardar os alimentos aqui e depois vender? Porque já vai vender uma grande quantidade, né? A gente encher. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.